Eu vou fazer aqui um compartilhamento, então, só para trazer todas essas informações de uma maneira bem colocada aqui, organizada, para depois, é mais para consulta posterior de todos os amigos que pretenderem revisitar o material que vai ficar disponível, como sempre, no site do Sevilha, contabilidade, e depois acho que o Vicente trará maiores informações e detalhes. Bom, mas, basicamente, a legislação aplicável. Então, estamos falando que o STF declarou inconstitucional a aplicação do diferencial de alíquota nas vendas interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS. Exemplo, uma empresa que está em São Paulo produz um determinado item ou comercializa um determinado item, por exemplo, ela comercializa a mouse, como esse mouse que está aqui, para um consumidor final que está, por exemplo, lá na Bahia, em Salvador, Bahia. Ele é um consumidor final, está comprando para uso próprio, não é consumidor de ICMS. Eu coloquei esse exemplo só para identificar aí quem é essa pessoa que está na outra ponta fazendo a aquisição e que gera aí esses reflexos tributários. Então, foi publicada a emenda constitucional, sendo publicada uma emenda constitucional, houve uma alteração na Constituição Federal, especificamente, lá no artigo 155 da Constituição Federal, que traz ali todo o regramento constitucional do ICMS. No mesmo ano, foi publicado o convênio, e aqui está o grande ponto, convênio ICMS, número 93 de 2005, e o objeto aqui de contestação são as cláusulas 1, 2, 3, 4, 6 e 9, mas eu tenho elas aqui anotadas aqui dentro dos slides, mas eu acho que são essas as cláusulas, que veio com esse ímpeto de trazer uma regulamentação para aquilo que está previsto na emenda constitucional, mas nós sabemos, meus amigos, que nós temos uma lei complementar nacional que regulamenta todo o ICMS no Brasil, que é a lei complementar número 87 de 96. E é essa lei complementar que deveria ter sido alterada para se adequar ali às previsões da emenda constitucional 87 de 2015. Por que que estamos dizendo isso? Nós temos um artigo na Constituição, que é o artigo 146. Esse artigo, ele traz muito claramente o que cabe à lei complementar, e ele deixa muito claro que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. E aí ele finaliza, especialmente sobre fatos geradores, as bases de cálculos, bases de cálculo, os contribuintes, obrigação, lançamento tributário, crédito tributário, que são pontos que foram trazidos pela emenda constitucional e depois com essa tentativa de regulamentação pelo convênio. Mas a Constituição é clara, no sentido de que, quando se tratar para fins de impostos, é o caso aqui do ICMS, ele é um imposto dentro das espécies tributárias, quando for alterar fato gerador, base de cálculo, enfim, contribuintes e tudo isso que está colocado aqui no slide, dentro do artigo 146, há uma necessidade de lei complementar, alteração legislativa, congresso nacional, aprovação qualificada, então não é simples você instituir uma lei complementar, talvez por isso tenham feito isso via convênio ICMS 93 de 2015.